O Nipotente e Benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai piedoso as orações que vos dirigimos por este nosso irmão enfermo, vosso servo. Afastai dele tudo o quanto o aflige e fazei em vossa misericórdia que todos os remédios aplicados ao seu mal lhe sejam salutares. Em vós, único autor e conservador da vida e árbitro supremo de nossa sorte, pomos toda a nossa confiança, e embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é de vós só que tudo esperamos. Ouvi, Senhor, nossas preces e as suas, para que alegres possamos com Ele prestar-vos a homenagem do nosso reconhecimento. O Senhor Jesus Cristo esteja do seu lado para defendê-lo, dentro de você para conservá-lo, diante de você para conduzi-lo, atrás de você para guardá-lo, acima de você para abençoá-lo. Ele que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.